Olá, Francisca. Muitos parabéns por esta vitória e apuramente para a final. Como é que foi jogar aquele encontro? Como é que te sentes depois de conseguir a vitória? Foi um muito bom jogo. A Marina esteve espetacularmente bom. Logo no início, os dois primeiros jogos demoraram cerca de 20 minutos. O que não é normal é nas raparigas. Compreende-se por serem em terra, mas realmente não é nada de jogo de mulheres. Agora, eu penso que estive muito bem. A Marina esteve muito bem. Teve a altura, que foi uma adversária à altura. Nós já nos conhecemos muito bem. E é natural que fosse um jogo de emoções à flor da pele, mas soubemos controlar e comportá-nos e respeitá-nos umas às outras. E agora estás na final do Campeonato Nacional do Absoluto. Como é que te sentes? O que é que significa para ti? Eu acho que é muito bom, porque eu tenho de trabalhar para isto. E realmente o Nacional do Absoluto é o melhor torneio nacional que cai em Portugal. E penso que estou preparada, estou mentalizada, independentemente da minha adversária amanhã. Tenho de fazer o meu jogo, tenho de ser agressiva. E sei que da minha parte eu vou dar-me a melhor e vai ser um bom jogo. Eu vou dar-me a melhor e vai ser um bom jogo. E então eu vou dar-me a melhor e vai ser um bom jogo. Então eu vou dar-me a melhor e vai ser um bom jogo. Obrigado.